Música A sociedade me olha todo, quando eu tô com medo eu tô travado A sociedade me olha todo, quando meu olho tá vermelhado A sociedade me olha todo, quando eu tô com medo eu tô travado Eu tô a fim de tocar num tema que pros caretas é um problema Caretas não é aquele que não curte, é quem escarro não se esquema Pra amenizar a pressão dos caretas incomodado Eu tratei os camarão, joguei o arraspa do prensado Saquei fogo e fui pensando, ele espere que eu escondasse Eu gostou, mal a mim eu tô calçando, no meu tapachismo eu não faço imposto E se isso fosse liberado, eu dispensava o bagulho emprestado Colheta todo ano, meu terreno é setor em plantado Com cada camarão, daquele vermelho bonito e grão Pulo lá, botando a cesta básica, acaba com a anemia do nosso Pulo na minha casa chegar você Tu traz o Johnny pra fazer Como é que é, mas salva-e, eu boto o também pra fazer Olha, vê se salva-e, eu boto o também pra fazer Abriu a boca, não fechou mais Mediana adverte São sintomas do antraz Mas são sintomas do antraz Te deixa falando demais Mas são sintomas do antraz Eu só levava hoje de mim, mas broda Diabo de nóia ruim, mas cista Travado, nóiado, falando demais Travado, nóiado, falando demais Quando eu era criança 27G disse aqui A vida era um dodeiro Hoje eu parei pra pensar Como seria se ela fosse Quando eu tatuei uma cartela dos dois Me deu uma sensação legal Da visão da sociedade Os tatuados é marginal A noite ficou engraçada Eu só conseguia dar risada Quando eu olhei pra lua Com a bola retona Ficando quadrada Mas olha o que eu fui Descendo a ladeira Pensando que eu tava Subindo pro céu Nunca vi tanta felicidade Num pedacinho de papel Só rio da cara de você De outro lado usa seu Jogar o meu copo, seu PC Meu azota de LSD Rio da cara de você De outro lado usa seu Jogar o meu copo, seu PC Com azota de LSD Sociedade me olha torto Me olha torto A sociedade me olha torto Eu vou descansar em são Lá na frente do baimão Amar minha rede Pra ver o sol nascer bom A todos os moradores Laticando a quebrada Jamaica do Ceará, irmão Toma a grana Vai ao morão Tô vagando Tô vagando Vai ao morão E aí